Fala galera do Negliclub, beleza? Adriano Taguchi para a primeira review de 2016 e esse ano cheio de novidades, novidades que na verdade não deu para gravar no final de 2015, pela correria de final de ano, mas então vamos voltar com força total, quero desejar a todos um ótimo começo de ano, que o ano inteiro seja muito bom para todo mundo, todo mundo alcança suas metas com muita saúde e tudo mais, beleza? Então é isso aí galera, hoje eu vou trazer aí uma review do Arguil Invictus, que é esse aqui, o modelo dele é o Supreme e vou estar deixando rolar aí o vídeo, falando aí mais certinho dele, põe na mão aí desmontado e depois no último bloco aí a gente já volta fumando bonito aí para vocês, dando as considerações e segura aí. E aí rapaziada, então aqui ó, a gente está com a Stendul Invictus, esse modelo dele é o Supreme, esse aqui é uma edição especial em bambu, vai ser comercializada em algumas cores e essa é a edição especial que é a edição de bambu, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o diâmetro, que vocês conseguem ver legal aí, tem um diâmetro bacana aí, meio padrão aí nacional, a entrada também do respiro aqui ó, como vocês podem ver? Da mangueira, tá? E no down steam dele, ele já vem um marcador de nível de água e o down steam dele vem pintado em preto, tá? Uma pintura eletrostática preta aí, com esse diferencial do marcador de água aí, para você não se perder no seu nível de água. o respiro dele, vocês podem ver aqui ó, é um respiro bem bacana cara, esse respiro aqui ó, todo furadinho, tem quatro furos aqui e ele tem rasgos, tá? Aqui ó, em todo, por toda a volta dele aqui ó, beleza? E a bolinha dele, aquelas bolinhas que estão vindo na maioria dos nargiles agora, que é uma bolinha de nylon, bem leve aí, vou encaixar aqui, caixa do Roche, também, diâmetro bacana, entra o dedo aqui ó, bacana dele que essa parte aqui também ó, o prato fica bem fixo, ele não fica dançando o prato, não fica bambu aqui, tá? E o encaixe de Roche aqui, bem firme também, quando você vai encaixar o Roche, depende aí da vedação que você coloca também. Pintura dele, do metal eletrostático, esse aqui no caso dourado, tá? Com a logo da Invictus aqui, a logo a princípio tá vindo em um adesivo, tá? Mas logo aí, bem provável vai ser marcada a laser também. E é isso aí, vamos voltar com ele aí fumando, dando as considerações finais, beleza? Valeu! Tá galera, voltamos aí com a última parte da review, beleza? Antes de tudo aí, apresentar o setup completo que eu tô usando aí hoje pra vocês. o vaso sino egípcio comum, lista dourada, Sten aí, Invictus Supreme, prato, a Luz Trim, Roche Duncan, com três carvões articoco, hexagonais, e a mangueira Thunder. Bom galera, estamos fumando aí já aproximadamente uns 15 minutos. Um mix aí, pro verão aí, FML, Cane Mint, Absolute Zero. Tá só pra constar, mas não vem ao caso. Vamos falar aí um pouco do fluxo e respiro, que é o mais que interessa aí pra galera, beleza? Dá uma fumada aqui, e a gente já fala a respeito. Bom, fluxo leve, 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 tá? Como eu falei anteriormente, o calor da Dow Sten é um pouquinho menor, mas não interfere em nada. Não tira nada da leveza do arguilho pra fumar. Dá mais umas puxadas aqui. Realmente, uma puxada muito fácil. Respiro, como vocês puderam observar, o respiro é composto por quatro furos internos, tá? E rasgos de fora a fora, por todo... dois rasgos na verdade, né? Por toda a área do respiro. Vamos ver como é que é a funcionalidade dele. Uma purgada, uma purgada e meia, tira toda a fumaça queimada no vaso. Vou fazer mais uma vez aí pra vocês verem. Praticamente uma só, você tira toda a fumaça queimada. A meia purgadinha ali é só pra dar o brilho final ali, tá? Mas nem tem necessidade. Respiro 100% funcional. Um dos mais leves que eu já testei. Já vi um arguilho muito, muito funcional mesmo. E é isso, galera. Arguilho Vips aí, tá? Super recomendado. Marca nova aí. Entrou aí meio que no final do ano passado. Então quem não conhece, pesquise a respeito. Vale muito a pena. Preço bem acessível aí também. Pode aí montar um setup muito bacana, porque tem cores variadíssimas aí pra vocês. Tá combinando setup. E é isso. 2016 aí com tudo pra vocês. Próxima review, mais um lançamento nacional. Aguardem. Semana que vem estaremos com ele. Beleza? Então, deixa seu like se curtiu. Se inscreve no canal aqui. Botãozinho vermelho de inscrever-se. Deixe suas sugestões, suas críticas construtivas que a gente pode estar melhorando nos comentários abaixo. Beleza? E é isso. Grande abraço aí pro PH. Pra toda a equipe da Invictus. Que cedeu aí o Arguilho pra gente estar gravando pra vocês. E mandar um salve também. Pra aquele careca filha da puta do Paulo Henrique. Que não sabe armar rocha. Esteve aqui na minha casa aqui ó. De passagem alguns dias. Grande abraço aí. Tamo junto. E até mais galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!